Clube de glória e tradição, Fortaleza, quantas vezes campeão Fortaleza, querido e prolaprado, está sempre guardado dentro do meu coração Altivo, tua vida sempre foi um marco, e agora é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço, pro campo, pro vasco mesmo que não tem rival Tua turma valente é sensacional, salve o tricolor de aço, sem verbo Tua vida representa o norte, com bativa, querido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço, receba o sincero, abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Salve salve galera do BL, sejam todos bem vindos para mais uma live aqui no Bola Leão Com hoje a apresentação dele, o tão querido Romulo Otero Calma que daqui a pouco nosso repórter MN chega para falar diretamente lá do Lá do PC, que ele está neste momento na sala de imprensa Para trazer para vocês mais informações e participar da entrevista coletiva de Romulo Otero Então antes de a gente começar esta live, quero primeiro deixar aqui um aviso para vocês Do Speech, o melhor aplicativo de fantasy game do mundo, meu parceiro Sabe aquele jogozinho que você fica ali escalando? Você está querendo escalar o Romulo Otero? Já que o vovô não está escalando, você pode escalar o Romulo Otero no Speech Tudo está fazendo áudio Então é o seguinte, vai lá no Speech, baixe de graça o seu aplicativo EOS, Android Não importa o salário que você esteja, o Speech tem a compatibilidade Escale seu time e concorra Aí ó, quem é que vai ser o melhor pontuador do fantasy game mais tradicional do mundo, meu parceiro? Chega mais, Dudu Calma, só ajuste seu microfone Justa onde? Não está plugado, tá? Inclusive, baixem o Speech pelo link que está aqui na descrição Baixem o Speech Baixem o Speech agora, neste minuto Speech Melhor Fantasy Game Para você baixar e jogar de graça, tá? Daqui a pouquinho, como o Lucas falou Temos a apresentação de Romulo Otero Fala, Lucas Fala, macho Bate na captação do microfone, assim, ó Fala, Lucas Macho, vai captar a voz Mas não está vindo do microfone, não, pô Não, 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 não Não está saindo do microfone Não, está vindo de outro canto Está vindo de outro canto Seguindo, seguindo Vamos aí, tá? Cheguem junto Deixem o like Mandem as perguntas de vocês Como o Lucas falou O MM já está chegando lá no PC Se não tiver chegado já Nada, viu, Lucas? Não está saindo Estou escutando Bater na mesa e no Macho Configuração Microfone Vai nas configurações Deu certo? Agora foi Meu Deus, mano Bugou aqui, mano Encaixa, mano Toda vez, mano Quando tu entrar Tu faz o teste No meu despluga No meu Acho que Não sei o que Das contas desplugas Eu falando aqui do speech Mão empolgado, mano E aí eu não podia te avisar Não podia te cortar na hora Pois paralisa e faz de novo, mano Porque o speech mereceu, mano Depois dessa, mano A gente avisa de novo O speech é um parceiro nosso aqui, ó Aqui Fica a dica novamente, tá? Fica a dica novamente Você já escutou com o Lucas? Escuta agora de novo com a gente Baixe já o speech O Votas e Game Pra você montar seu time Jogar por rodadas Baixe e jogue de graça, tá? Pra vocês darem aquela moral Quero todo mundo clicando No primeiro link da descrição agora Inclusive A galera que tá aí criticando Que o Voivoda não colocou O Romulo Otero Na partida passada Vá lá no speech E escale o Romulo Otero Você Essa é uma das Essa é um É um dos questionamentos, né? Que se tem A gente vai começar aqui Ficar trocando ideia Até chegar a hora Da entrevista do Otero Tá? Que tá marcada Pras 2h45 Então Daqui a 15 minutos Na teoria Não sei se teremos atrasos Hoje Ou não A gente espera que não Eu vou lembrar aqui Da apresentação do Galhardo Que tava marcada Pra meio-dia Sei lá 11 horas Meio-dia Não lembro E a entrevista Vai começar a acontecer Uma hora da tarde Podverda MM Morto de fome Morto de fome Mas deu certo, né? Deu certo Sabe o que é que tá fraco hoje? Sabe o que é que tá fraco hoje, Lucas? O like, mano Galera Galera não quer deixar o like, não Tinha mais like Quando a gente começou a live Do que a gente conseguiu Depois que a live começou Então, bicho Deixa o like A gente é feio, mano Não, mas tem isso Senão não teria nenhum vídeo nosso Que bate mil likes E batem, né? E batem mil likes Então Deixa o like aí de vocês, tá? Chat Vamos conversar sobre Romulo Otero Lucas Vamos conversar sobre Romulo Otero Vamos deixar outros assuntos Inclusive do nosso treinador Pra live de mais tarde Então já fica o convite, né? Exato Hoje estaremos Já tivemos conteúdo Hoje pela manhã Tivemos conteúdo Hoje pela manhã Um videozinho Meu com o M&M Falando sobre Oi, vou estar falando Sobre Guto Ferreira E também A entrevista do Guto Ao Flow Esporte Clube A gente repercutiu No vídeo Agora é pra falar de Romulo Otero O que será apresentado Será que agora finalmente Ele fará a sua estreia? Brincadeiras à parte Eu tenho um ponto, sabe? O Otero foi relacionado Já pra duas partidas Não entrou em nenhuma O Otero Está num período De inatividade Há bastante tempo Isso Isso que a gente sabe, né? Pô, ele Posso até puxar aqui A última partida do Otero Pelo Cruz Azul Romulo Otero Ele jogou muito pouco lá, né? Não, quero falar da última partida Não estou nem dizendo Quantos minutos ele teve lá, não O último jogo do Otero Foi no mês 4 Dia 16 do 4 Então, três meses de inatividade Três meses de inatividade É um período muito longo Beleza Concordo É uma justificativa, Lucas? Pra não colocá-lo de imediato Concordo plenamente Mas a partir do momento, Lucas Que se leva o Otero no banco O torcedor fica no direito De pedir uma entrada do Otero De cobrar Mesmo que ele não tenha condições De estar jogando Exatamente Mesmo que ele não Eu concordo com você Mesmo que ele não tenha condições De jogar Cinco minutos Que seja Cinco minutos Que ele realmente está fora De ritmo total Pô, não leva Porque aí você traz Uma pressão extra De uma panela já Tão pressionada Que é o Fortaleza hoje, né? Exato Seria o melhor recado Que o Voivoda poderia trazer Tirar esse peso Das costas dele Não estou relacionando Na coletiva Vamos perguntar Voivoda E o Otero? Por que não está sendo relacionado? Não, o Otero está No período de atividade Há três meses O nosso planejamento É pra que ele fique Pleno fisicamente Em dez dias Em cinco dias Em vinte dias Em mil dias Mas ser claro Com o torcedor O Otero Tem duas visões, né? Tem duas visões Do torcedor quanto a ele Uma que confundem ele Com o Cazares Né? Que aí mistura tudo Aí já entra no mau momento Que ele vive Há algum tempo, né? Porque O Otero surge, gente Ele estava no Aschipato Antes de vir pro Galo Como uma grande promessa Ele veio pro Galo Como uma grande promessa, né? Lá pro Atlético Mineiro Lá em 2017 Cinco anos atrás Como uma grande promessa E acabou não virando, né? Foi emprestado Pra time da Arábia Foi emprestado Pra Corinthians Esteve no Cruz Azul Ele está embaixo Mas ele não é Aquele jogador Que o torcedor De novo Vem se confundindo Com o Cazares O pessoal confunde Muito os dois Com questão extra-campo E tal Tem essa parte É porque ambos Fizeram um trajeto Muito parecido também, né? Atlético Mineiro Corinthians Exato E é isso aí Jogaram juntos nos dois Exato A pessoa ele pro Fluminense O Otero E tem o outro lado, cara Que, poxa Ele é um reforço, velho Ele é um reforço E por mais questionável Que possa ser Quando chega um reforço Lucas O torcedor cria esperança Seja ele quem for Seja ele quem for E a minha crítica Nessa parte do Otero Ele está relacionado O Fortaleza Jogo passado Precisar De ofensividade E o Otero Não ser acionado De novo Ah, Dudu A parte física Eu mesmo falei, né? Tô depondo Contra mim mesmo aqui Mas, cara O Fabrício Baiano Jogou 15 minutos Se o Otero Não tem condição Hoje de jogar 15 minutos Ou se ele é Uma opção Pior que o Fabrício Baiano Jogando basicamente Como um ponta Contratamos muito mal Contratamos muito mal Isso foi uma crítica Que eu falei ontem Na live Das nossas contratações Apenas uma Estava em atividade Todas as outras Estavam Em Em Inatividade E já um bom período Coisa assim De dois meses Três dos cinco Vieram da Europa Galhardo Sacha E Baiano Só que o Otero Do México Que também Segue o padrão Europeu de temporada Exato Então assim A gente já sabia Tanto que Perdão Em lives anteriores Nas semanas anteriores A gente comentava Dessa situação Se ele falasse um pouco Sobre Sobre o Otero Sobre ele não ter jogado ainda Tudo assim O Otero Acredito eu Isso aí talvez seja Um feeling meu Ele não esteja com condições Realmente de jogar Mas aí eu considero É equivocada O relacionamento dele Para a partida Sendo fora de casa Levá-lo Relacioná-lo Para ver ele viajar Junto com a equipe Ficar com ele Estão treinando Se entrosando mais Eu acho ok Mas em uma partida Em casa Aí eu já achei Um pouco estranho Ele poderia ter ficado De fora Ter sido cortado E ter convocado Outro jogador Talvez a gente nem tenha Para ser bem sincero Eu confesso também Que quando ele foi anunciado A minha expectativa Com ele Está baixa Para mim Eu acho A minha expectativa Particular com ele Não é essas coisas todas Eu não sou do torcedor Que está no estádio Gritando Otero Otero Porque eu acho Que ele não é Esse jogador ainda Talvez a gente precise Nesse momento Eu acho que Ele pode agregar Sem dúvida Principalmente Que o Ovo da Colocou no último A partir do Fabrício Baiano Eu acho que não tem Nada a ver Com a posição Do jogador Inclusive pode até Queimá-lo Porque a gente Percebeu uma Clara dificuldade Do Fabrício Baiano Em jogar Assim Criar uma oportunidade Tentar um drible Ele realmente Ele não é Exatamente O lado direito Ficou completamente Morto E eu espero Que o Romulo Otero Quando ele chegar Ele possa ser Mais esse jogador Talvez ele faça A ala Talvez Pode ser uma possibilidade Não fará Aqui a informação Se o Fabrício Baiano No final das contas Fizer a ala Foi um erro de rota O que foi me passado É O Fabrício Ah, o Otero Ok O Fabrício Não, perdão Descutei errado Então Falando que o Fabrício Baiano Ele não tem dotes ofensivos Não, ele não tem dotes ofensivos Ele é meio que um Jussa E isso Exato O tal volante físico Que o Vuever Se referiu Até para defender O Jussa na coletiva Até puxando um ponto Lucas Que estava sendo debatido Ontem na live Do Glória e Tradição A Thaís levantou Levantou um ponto Que a A gente sabe Que o Otero Não tem condição de jogo De uma maneira geral E ela disse Que não entendia O pedido do torcedor No estádio Pelo Otero E o Saulo Veio no contraponto Que faz muito sentido A gente Que eu digo assim A gente Produtor de conteúdo Ou quem vive O Fortaleza Que é muito doente Pelo Fortaleza Não pode achar Que o torcedor De uma forma geral Tem o mesmo Nem conhecimento Tem a mesma vivência Que a gente Essa análise mais fria Isso O torcedor Viu Que tem um atacante Meio atacante Que ele já viu Fazendo gol Pelo Atlético Mineiro Que ele viu Os vídeos O cara batendo Na bola muito bem Tá O Fortaleza Precisando ganhar Precisando fazer um gol E o Chama o Fabrício Baiano O torcedor Vai à loucura O torcedor Que eu digo De uma forma geral O torcedor Até aqui João Amado O torcedor Tá desesperado Sim O torcedor Tá desesperado Então quando ele Vê uma opção No banco Melhor Oficialmente Isso Mesmo que na teoria Mesmo que na idealização Ele vai pedir Vai ficar puto Quando não entrar E aí Até o Saulo falou Isso é culpa do Voivoda Culpa do Voivoda No sentido de Se não tem condição A torcida Vai ficar pedindo Mas pelo menos Tem a justificativa Tem a justificativa Não tem condição Não relaciona Pô Eu lembro quando o Kaiser O Kaiser já é assunto antigo Mas quando o Kaiser chegou Lucas Ele ficou sem se relacionar A alguns jogos Quando o Zé Werdeson chegou Ele ficou sem se relacionar A alguns jogos O Otero Estava relacionado Na partida Contra o Bragantino O Otero Estava relacionado Na partida Contra o Santos Como eu disse Contra o Bragantino É entendível Porque eles estão viajando Eles vão treinar fora E levar o Otero É um ponto positivo Pra deixar ele mais tempo treinando Se entrosando Com seus companheiros Mas realmente Dentro de casa É complicado Eu acho assim também Do que pode ser Do Voivoda Querer que o Otero Sinta Também um vestiário Como os jogadores estão Pode ser Pode ser Uma possibilidade assim Mais vaga Mas pode ser Que ele esteja já Querendo inserir O Otero também Nessa pressão Pra ele entender O momento Sentir o jogador Pode ser Mas eu acho Bem esquisito Bem esquisito O Wesley até comenta aqui Lucas Pensar no Otero É imaginar que a nossa bola parada Terá algum efeito Nem que seja Pra bater um escanteio Cara No final do jogo A gente acabou Com a seguinte conjectura Com o Fabrício Baiano Sendo um ponta direita E com o Ronald Sendo um homem da bola parada Não existe Cara Não existe Não existe É um erro E aqui é um erro E não entra no mérito Fora a Voivoda Fica a Voivoda É um erro Um erro Um erro Tá É aí Ele chegou Chegou O Weber O Afro Dudu levantou bandeira Contra o Voivoda Eu não tenho bandeira Contra ninguém Eu sei que no momento Eu acho que Pro Fortaleza É melhor não ter o Voivoda No momento No momento Se você acha Que é o contrário Tudo bem Só Levante pontos Só não vem dizer Ah o Dudu É não sei o que Ah o Dudu Quebrou pontos Já trouxe aqui os argumentos E eu falei isso O Lucas vai lembrar Quando eu voltei da Argentina Lembra Lucas Eu entrei na live Que dava tu o MM E eu acho que o Felipe E ali eu falei E ali eu falei Ali eu já tinha largado a mão Mas eu não fiquei levantando bandeira Eu não fui oportunista De ficar levantando bandeira Em outros momentos Eu deixei rolar Deixei rolar Até ficar insustentável Que é o que aconteceu pra mim Ficou insustentável Ficou insustentável É assim São visões realmente diferentes A minha e a sua Na questão De como O Fortaleza deve proceder Eu acho realmente Que a gente deveria permanecer E tanto é que permaneceu Espero que no fim da temporada Tipo Posso dizer Bom gente Tava certo Ou então Que bom que o Fortaleza ficou Eu acho O Fortaleza permaneceu Eu estando certo Eu estando errado O pessoal rindo da minha cara Eu não tô nem aí Eu quero que o Fortaleza Na Série A no que vem Entendeu? O mais importante É o Fortaleza Tá na Série A no próximo ano Entendeu? A gente não tá nem aí Se no final das contas O pessoal pegar Cavar meu vídeo Que eu fiz Falando que eu Acho que deveria Demitir o Voivoda E ó Tá vendo Aquele Dudu Não sei o que Show Quem são os jogadores Mais criticados pela gente? Vargas Jussa Boeck Tite E Romero Esses cinco Né? Sim Os principais Pra mim Eles poderiam fazer Todo o gol Os cinco Todo o jogo Até o fim da partida E no fim do campeonato A gente ficou E foi responsabilidade Desses cinco caras Pô, que é Carrega assim Eu assino agora É que eu não tenho raiva De ninguém não Eu não tenho raiva Da pessoa Tite Eu não tenho raiva Da pessoa Vargas Eu não tenho raiva De ninguém Eu só quero o melhor Pro Fortaleza E hoje o melhor Pro Fortaleza É o Tite Não Entendeu? Enfim Vamos seguindo aqui Tem alguns favoritos Estamos aguardando Tá dando uns picotados Não sei se tu Mexeu no microfone Comigo aqui? Não, estabilizou Tinha dado tipo um Seguindo Posso sair aqui Bem rapidinho Vou sair aqui Não, acho que deu de boa Acho que deu de boa Relaxa Vamos aqui O João Cavalcante Se o Altega não conseguir Jogar 15 minutos Não teria noção Não teria noção alguma Traz a ele Acho que é condição O Boivoda é tipo de treinador Que morre abraçado Com a filosofia dele E não abre Infeliz dele Pois é uma grande pessoa O lance de Morrer abraçado Com a filosofia É porque É uma linha muito tênue Né? Teimosia e convicção Né, Lucas? A teimosia e a convicção Estão ali lado a lado Ano passado Quando Quando Ele manteve Sei lá O Vargas Mesmo em meio às críticas E a gente estava em quarto Era convicção Esse ano Esse ano Que ele mantém O Romero Mesmo o Fortaleza Jogando Para puxar um contra-ataque É teimosia Né? E isso é dele É uma característica dele Que em alguns momentos Será positivo E em alguns momentos Será negativo Então O momento Não está muito positivo Né? Exatamente E o Júnior Carvalho E se ele não tem condição de jogo Porque o Voivoda Leva no banco Exatamente Aí, Lucas É o lance de Tu até Leu ontem Até frescou, né? Eu estou tentando defender o Voivoda Mas o Voivoda Não está me ajudando É isso Pô É ele se ajudar A sair um pouco desse caos também Por exemplo Porra O Jússia Começou a errar passe Pô Troca logo no intervalo Para se preservar Preservar o atleta Entendeu? Não Pô Enfim O João Cavalcante Complementa Lógico que estamos desesperados Tem que estar louco Louco é quem não está desesperado Com 15 pontos em 19 jogos O Vani Soares Boa tarde Parabéns pela live Concordo com o Dudu Acabou o ciclo E a diretoria está vivendo do passado Pois o presente dele é improdutivo De novo Eu torço muito Para a gente que está Que está sugerindo Uma troca do Voivoda Está todo mundo errado, cara Porque ele Se é a que ele vai ficar Não sou eu que vou torcer Para o Fortaleza Perder para o Fluminense Perder para o Cuiabá Para o Voivoda ser demitido Não Se o Voivoda vai ficar Eu quero que ele ganhe A porra desses 10 jogos Dos 19 que nos restam E nos salve, cara De novo Eu não tenho nenhuma cerimônia Em mudar de opinião E em ficar feliz Com a permanência da Fortaleza Eu quero que a Fortaleza Permaneça na Série A Seja quem for o técnico Podia ser Quem Bicho Qualquer um Eu quero Fortaleza Na Série A Eu também O Miguel O Miguel X3 Sendo sincero Meus amigos Vocês acreditam Que pelo menos Um empate contra o Fluminense E numa vitória Contra o Cuiabá Chegando lá do torcedor Friamente Acreditam? Eu posso Falar aqui, Dudu Fala Mas porque tem duas Tem duas zonas Tem o acreditar E tem o esperar, né Pronto Eu vou dizer O que eu espero Eu espero Contra o Fluminense Fortaleza coloque Os novos contratados E faça preenchimentos Específicos Dos jogadores titulares Para disputar a partida Contra o Fluminense Mas ele estava Contra os dois Contra o Fluminense Contra o Cuiabá Contra o Cuiabá Eu espero Que possamos ir Com força máxima E eu digo Força máxima Já é com o Galhardo Titular Já é com O Otero Fazendo a ala direita Mesmo não aguentando O jogo inteiro A la ponta Um meio pela direita A volta de Zé Welleson E Hércules Espero que eles voltem Já para esse jogo Desse fim de semana Então assim Eu acredito Que isso realmente Vai acontecer Eu acredito E o que a gente Desempenhou Dudu Saiu Saiu uma estatística Hoje No Globo Esporte No Globo Esporte O Fortaleza É o quinto time Que mais finaliza Na Série A O quinto time Nós não somos Um time muito pobre Em criação de jogadas O que está nos faltando São aquela Aquele toque final Para uma finalização É aquela jogada Mais bem trabalhada Por parte dos nossos atletas Eu só discordo Da parte que a gente cria muito E o que está pecando É o poder de finalização Não é criar muito E é errado Pronto A gente cria A gente cria situações Que possam Que podem virar Possíveis chances Mas não chega a ser Essa possível chance Porque alguém Erra um passe bobo Porque alguém Faz um cruzamento besta Porque o Moisés Tenta dar um drible a mais Isso aconteceu Diversas vezes No jogo contra o Santos Por exemplo O Moisés Tem uma oportunidade clara A gente teve Eu acho que o dado Foi 15 chutes bloqueados 15 chutes bloqueados Que era o que? O Ronald, o Romarinho, o Moisés Pegava a bola na entrada da área E tentava chutar Exatamente Mas isso aí, Dudu É por conta que eles não estão encontrando Esse passe O ataque não está dando Essa oportunidade Os pontos usados Não estão aparecendo Para dar essa opção No último lance do jogo O Robson teve uma chance claríssima Aquela ali era chance de gol Ele preferiu rolar para o Sacha Do que para o Ronald Que estava ao lado dele Ele poderia até rolar para o Sacha Para o Sacha dar um tapa para o Depietre Ou o Ronald Eu não lembro exato Quem está pelo lado esquerdo Para finalizar Em muito melhor condições Entendeu? Eu acho que a gente está falhando aí A gente criou uma situação Aquela jogada de chegar até o Robson Para o Robson fazer aquele pivô É uma jogada trabalhada É uma parte tática do time Que está funcionando Mas quando chega naquela zona Morre Porque os nossos atletas Não estão conseguindo Fazer com que essa oportunidade Com esse intervalo Com esse espaço aberto pela tática Vire uma situação E aí está falhando A parte técnica dos jogadores É por isso que ontem Eu tenho batido tanto nessa tecla Da questão emocional e técnica Dos nossos jogadores Nessa temporada Que está muito abaixo E eu espero que o Romulo Otero Que é principalmente A nossa pauta de hoje Para a gente falar Posso nos agregar muito Porque ele não está contaminado Por essa situação Pesada que hoje vive o Fortaleza Desse caos que vive o Fortaleza E não conseguiu uma sequência de vitórias Não consegue duas vitórias seguidas Na Série A, por exemplo Não conseguiu Então assim Espero que quando o Romulo Otero chega Ele consiga trazer também A tranquilidade Espero muito que o Galhardo Traga essa tranquilidade Que esses novos contratados Sirvam principalmente para isso Trazer a tranquilidade Para que os jogadores Que lá já estão Possam tomar melhores decisões Dentro de campo É isso Só pedir aqui, rapaziada A gente está com quase 500 pessoas Aqui assistindo Já está atrasado Já está atrasado A coletiva do Otero Que era para iniciar Às 14h45 O M&M Já está no PC Alguma Estou perguntando até para ele Alguma notícia Tá? Boa notícia aí Já está no PC Aguardando somente A liberação da assessoria Para começar A transmissão de lá Enfim Peço que vocês deixem um like Tá, rapaziada Peço que vocês deixem um like Que ajuda demais A espalhar essa live Se tu estiver disposto Manda o link daqui Nos teus grupos de WhatsApp Se tu puder Vai O like eu te peço O like eu te peço Na moralzona mesmo Porque o like ajuda demais A gente tem aqui 500 pessoas assistindo Só tem 300 likes Não está batendo a conta, tá? Então deixa teu like Que ajuda demais A fortalecer aqui O nosso 500 likes A nossa primeira meta do dia É bater Esses 500 likes Beleza? Vamos nessa, tá? Deixa eu puxar aqui Alguns favoritos O Ítalo Canguçu Meu vizinho Se tivesse feito Com a galera Em queda técnica Ou que fizeram Com o Fernando Miguel Poderia ter dado certo Restaurado a moral do time Deus abençoe o fortaleza Amém O Bruno Santiago Sério mesmo que Dudu e Lucas Acham que o Galhardo é titular? Sim, Bruno O Galhardo chega com o status De brigar pelas titularidades Se ele vai ser ou não Vai depender muito da Do desempenho dele em campo Mas o Galhardo chega Pô, pelo amor de Deus Alô, chat O Galhardo titular Ou Galhardo reserva? Diga aí Diga aí no chat Quero ver subindo aí As mensagens de vocês, tá? As respostas João Cavalcante aqui novamente Temos que vencer nos confrontos diretos O problema é que Muita dificuldade de jogar Contra esses times Não conseguimos criar chances claras Contra esses times Porque eles não dão espaço Verdade Mais do que Conquistar 30 pontos 28 pontos Nesse segundo turno Opa, o que é isso? Top 5 invenções do mundo Bombom de doce de leite Doce de leite é muito melhor Enfim Sim Mais do que os pontos 30 pontos 28 pontos É vencer os confrontos diretos É vencer o confronto direto Não tem mistério não É vencer o Cuiabá É pontuação dobrada basicamente Hã? É uma pontuação dobrada Porque o seu adversário não pontua E você pontua Exato Ó O pessoal tá concordando comigo aqui Porque o cara falou que era um absurdo A gente tratar o Galhardo como titular Eu acho Assim O Galhardo mostrou que ainda não tá no ritmo Normal Mas ele tem uma característica Que eu vou trazer na live mais tarde Que é um pouco parecida com o DVD Que é a retenção da bola no ataque Ele consegue disputar melhor a bola com os zagueiros Porque ele é mais alto E ele quase farrugou Pô Contra o Santos Aquela bola que ele desvia Que passa Passa a gente lá Atrás O Galhardo é muito bom jogador Gente Se vai dar certo ou não São outros 500 São outros 500 Mas Até o Guilherme fala aqui Pra pegar ritmo tem que jogar Exatamente Exatamente Tem que jogar Mas ele já jogou 70 minutos Ele já jogou ontem novamente Não Eu acho que é o que ele tá reforçando Acho que é o que ele tá reforçando Quanto mais ele for entrando Quanto mais ele vai adquirindo ritmo de jogo Mas ele vai entendendo A funcionalidade dele no ataque Dudu Tua imagem tá circulando muito Meu velho Tu dá uma Sai e volta Porque tu tá travando pra caramba A tua voz não Diga aí se eu tô travando Porque não apareceu nenhuma vez a mensagem Diga aí se eu tô travando O Lucas tá travando Diga aí se a tua imagem trava O áudio sai Mas o áudio tá normal Mas a tua imagem tá travada Chegou o meu fã Paga a internet da maçã Então é Vou reiniciar aqui Vai lá Enquanto isso eu vou dar uma lidazinha aqui nos favoritos Tá Esse aqui já foi né O que a gente chama o penal Do Dudu Com o perdido negado de adiamento do jogo Cuiabá versus Fortaleza Aumenta mais ainda a necessidade de mesclar O time contra o Fluminense E com força máxima contra o Cuiabá Cara Para ser bem sincero Eu acho que sim viu Eu acho que a gente tem a necessidade muito latente De poupar principalmente algumas posições Eu já dava uma segurada por exemplo novamente No Juninho Capixaba Mas se bem que não tem opção Não tem reserva para a posição E o Crispim eu coloco para jogar Porque o Crispim não vai jogar no próximo fim de semana Ele tomou um amarelo Porque queria ir para o DVD da Mari Fernandes Só pode Então assim Eu acho que a gente precisa dar mais claro Assim contra o Fluminense Lucas Oi Tá me escutando? Tô sim Tá De boa Já cheguei aqui tá A gente tá esperando aqui Algumas pessoas da sala de Da imprensa né Tudo nos escuta mesmo? No momento Escuto Escuto Ah Peguei aqui meu fone Mas fica Mas meu fone é tão alto de uma forma Que eu uso ele Para jogar né Fica muito alto velho Tô para tirar aqui do ouvido Eu vou arranjar outro Mas menos potente Digamos assim Mas até agora já temos Mas até agora só temos A Priscila do Razão O PM do Expresso A TV Leão E um rapaz aqui do Sócio Torcedor Tá Então Acho que não vai ser nem tão badalado Assim a coletiva do Bem atacante e o Altério É No momento A pauta não 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 rende E a gente Tu bora a Leona Eu tava acostumado Dudu A gente ficar do outro lado Da tela Não A gente fica do outro lado Da tela Quando é Compartilha a tela Quando é Ah é É verdade É verdade É verdade É MM É 360 graus aí Para mostrar Que ele tá na Bem rapidinho também A Thaís está na sua frente Diga para ela Que ela tá me devendo O link do TCC dela Cobre aí ao vivo Thaís Eu tô agora aqui ao vivo Junto com o Lucas Ele tá ali cobrando Para mais de 500 pessoas O link do seu TCC Que você ficou de enviar para ele Tá É o Lucas Ah não mandei para ele não Não Tem que procurar Mande não Mande não É O Dudu tá pedindo Para não mandar mesmo não Não Tá dizendo que não mandou não Vou mandar Vou mandar Vou mandar o arquivo Para ti Vai mandar Vai mandar MM 360 Vou Vou fazer aqui Deixa eu me organizar aqui Que tá apertadinho Que é a parada Beleza O MM tá parecendo aqueles Aqueles gameplay né Que é o É a Priscila O Sérgio Sosa A Thaís E como é É não É o Matheus Lotif Lotify O PM Já tá A Thaís oferecendo Águazinha Da EA Patrocinadora Não Já peguei Obrigado Vamos voltar O PM tá Pegando água Já peguei Pegava Logo aí É Na coletiva do Boec Lá na Argentina Foi o único dia Na Argentina Que eu bebi água Eu bebi uns 3 litros D'água Olha De graça De graça E essa água Bem bozinha Seguindo Onde que baixa o volume Aqui do Baixa o volume Do celular Do fone Baixa o volume Do celular Desculpa Você quer água Automação Não É mais simples Do que tu imaginava Cristiano Penaldo Dudu Com o pedido Negado Já trouxe O cara Tua opinião Se a gente tem que Mesclar Contra o Fluminense Eu não sei se Mesclar É o nome Certo Eu colocaria Uma galera Para jogar Nesse jogo Contra o Fluminense Que não está jogando Cara O Fluminense O melhor momento É o tema Da nossa live De mais tarde Força máxima Na Copa do Brasil É Vamos deixar Para responder depois É isso que eu estou Tentando Vamos deixar Para depois Vamos deixar Para depois Assista a live Mais tarde Beleza Beleza Tu já viu O vídeo Desse cara Do beleza Não Não conheço Braco Braco O Marcílio Almeida Boa tarde Chat bancada David da hora Veio para ficar De enfeite no banco É outro ponto Que pesa Contra o Voidon Não que o David Seja o craque Supremo E não sei o que Ah pô O David Foi útil na Temporada passada No Vitória Numa série B Acho que o Lerner Pelo menos Testava né Lucas E sabe um porém O ele pegou Uma bucha pesada Também De rebaixamento No Vitória Uma pressão grande Um momento assim Bem ruim também Do Vitória Lá na série B Que inclusive Acho que caiu né Resultou com Descenso Então assim Ele tem um meio Que um acancha Já uma experiência Para lidar um pouco Com essa pressão Acho que deveria Ser testado cara Sinceramente Principalmente No jogo de quinta Agora É eu não sei Se no jogo de quinta Assim pô Tá há quanto tempo Aqui ele já E não teve Um minuto Assim Não é aquele Nem aquele minutinho No final Calma Vai lá Mostre Estamos perdendo Mesmo Jogue Não teve Tá ligado Eu acho Errado Eu acho Um erro Eu acho Um erro Da gestão De elenco Do Voivo Dessa parte De novo Até o Miguel Pergunta aqui O David Doria É tão bom assim Nunca vi ele jogar Nunca ouvi falar Tanto dele Mas a torcida Sempre pede Para usar Uma oportunidade Para ele Miguel Ele é um cara Jovem Que fez um boa Série B E que tá no elenco Ele é pior Que o Torres Eu acho Que não E cara O Torres vivia Tendo oportunidade Por quê Por quê O David Doria Não tem Cinco minutos Eu não tô falando Aqui para ele ser titular Não Para ele embalar Não A gente é um negócio Que não faz sentido Sabe É só dar aquelas Decisões do Voivo Que não fazem sentido Algum Ai ai Ó O David não jogou não Agora o Igor Torres Entrava direto Se esse DVD For pior que o Igor Torres É sacanagem É nisso que o meu apego Pô Se o David Se o David da hora For pior que o Igor Torres Puxa vida né Que contratação Errada Né Aqui o Leitão Que meu Esse é o pessimista Tá Macho Mas vocês sabem Se o cara presta Se for um Torres Alguém acompanha os treinos Não Ninguém acompanha os treinos Leandro Aí ninguém pode entrar E o Torres jogou né Quando tava aqui Exato O Torres jogava O David não Então a gente precisa ver O Depietre joga O Jussa joga O Landazer jogou O Cebajas joga Meu amigo Ruim por ruim Tem vários no elenco Joga Precisa ficar Mascarando nomes Só porque o cara A gente só vai saber Se ele é ruim se jogar né Ou se ele é bom se jogar E justamente E é exatamente isso Ninguém vê o treino A gente só pode jogar Enquanto ele não jogar A gente precisa pedir O Abraão Era uma eterna Esperança da torcida Mesmo sem ter jogado A pessoa Ah mas o Abraão Nunca vai resolver Até a gente mesmo Falava É Sobre Pô O Abraão Não tem experiência Será que seria uma boa Pô Moleque 20 anos Pô Ele entrou E foi bem Ele entrou E foi muito bem Ele entrou E foi muito bem E aí Vocês dois Vocês dois Na época que a gente Estava naquele foguete medonho E eu falando Bota o Abraão Bota o Abraão Aí vai botar Vai queimar o garoto Não sei o que Não mas é porque Naquele momento É porque pra zagueiro Lucas É uma situação mais complicada Do que pra atacante Entendeu E pra volante também O Hércules entrou num momento Não mas o Hércules Pô Foi no começo de temporada E tal Então assim Pô Pra atacante Tá acabando o jogo Dá 5 minutos pro moleque 10 Vê qual é Entendeu Enfim Voltem Puxei Na hora Vamos lá É O Bruno Santiago Se tornou membro Muito obrigado Bruno Você tá fortalecendo Muito o nosso projeto Wesley da Silva Coloca assim Eu não tenho dúvidas Que o caso O caso do David É igual ao do caso do Abraão Uma pena que não coloca O menino Por ele mostrar O futeboleiro Eu acho que isso aqui É o que a gente tava comentando agora Repetiu E o Roger Machado Dudu e bancada E se ele prestar Estamos perdendo Uma oportunidade De nova contratação Dentro de casa Esse é um ponto Né cara Assim O Romarinho Exatamente As pessoas só As pessoas só olham O IC Para o negativo Não é O IC Ele prestar O Romarinho Foi assim né gente O Romarinho E o Ronald Eram dois jogadores Que a gente não contava mais E eles estão agora Sendo Importantes Neste momento da temporada Para a gente E se Dudu Pois é Se prestar E se não prestar A gente só vai saber se jogar Se não vai ficar eternamente No IC Inclusive Foi a próxima temporada Inclusive Foi a próxima temporada Gente O David Eu pensava Na contratação dele No final da temporada passada Aí ele pegou E foi pro Metaliste Pô E aí agora Ele não Não serve É estranho No mínimo estranho O Júlio Machado Será se o FEC Não escala o David Da hora Para o represário Da FIFA Meu filho está relacionado Está inscrito Se for para ter represário Ele vai ter Então a diretoria Está resguardada Juridicamente Conta a isso Pelo menos eu penso Porque se não Pô Aí lascou Entendeu Vamos lá Tem mais favoritos aqui Tu pulou Tu pulou um Tu trouxe um membro Lucas Não Trouxe um membro Já Já trouxe um membro Não Beleza O Juarez Edildon Galhardo Que disputar com o Lucas Lima Eram para jogar juntos Eu acho Que A gente Não vai jogar Com uma figura De um meia Sabe Eu acho que cada vez mais A gente Com todo mundo Da discussão Três volantes Ou dois pontas E dois caras Mais ali na área Sendo o Galhardo Um segundo atacante Sabe No último jogo A gente jogou no 4 No 4-2-4 O Crispim estava bem avançado Então por isso Que eu acho Que o Otero consegue jogar ali Porque do jeito Que o Crispim jogou A partida contra o Santos O Otero consegue jogar Com melhor qualidade Principalmente na parte ofensiva Outro favorito aqui Que tu acabou de favoritar Já fizeram a pergunta O porquê do DVD Não jogar Cara Eu acho que Nem 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 adianta Sabe Perguntar diretamente isso Porque ele vai dar Uma resposta evasiva Dizer que ele está Treinando Que faz parte do Pantel Sim Não vejo Muito Motivo Da gente Fazer esse tipo De pergunta E acho que ele nem Responderia Né Dudu? Mas acho que caberia Acho que caberia As coletivas do Voivod A gente não vai É no dia do jogo Quando a gente está no estádio Que Sinceramente O pessoal Ah Dudu não vai para o estádio Gente é cansativo demais Eu fazer jogo no estádio Se eu fosse para a torcer Ainda ia Mas Para Para Levar toda a tralha É complicado Então eu escolho Alguns jogos esporádicos E vou Quando eu vou Se eu for Para a coletiva Eu não faço pós-jogo Então não tem condição Né? Não tem uma coletiva Do Voivod No meio da semana Por exemplo Para o MMI E o MMI Perguntar Sobre David da hora Sobre Por que o Abraão Aparece É titular E depois não é mais Enfim A gente Tirar dúvidas Que a gente tem Não dá A gente não está direto No No 4-2-4 Era a formação do Senna Mas a gente jogou 4-2-4 Nessa partida Contra o Senna Boa parte do primeiro tempo É um 4-4-2 Em linha Que dá na mesma No final das contas Dá na mesma Mas só Só depende do momento Que o atacante Está pressionando a defesa Ou está pressionando O meio campo Exatamente Mas eu queria Lucas Saber Temos aqui 600 pessoas Tu sabia Que a Speed Patrocina o Borelão Lucas? Não Fala mais Speed Um fantasy game Para você baixar E jogar de ácido Tu sabia M&M? Speed Speed De graça Sabia Eu tenho no celular Olha aí Tu vai escalar O altera M&M? Rapaz É mais fácil É mais fácil Eu do que Eu Completamente Ó Baixe já o Speed Tá O primeiro link Na descrição Speed Parceiro do BL Ó Fotos game Monte seu time Jogue por rodadas Baixe e jogue De graça O Speed Ó Link tá na descrição O primeiro link Da descrição Speed Parceiro do BL Tranquilo? Seguindo 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 Sabia não Olha aí o Brinca Ai ai O Heber O Heber E o Leandro Leitão Daria certo Viu? Dudu hoje É torcedor de TV E muitas vezes Só critica Boa Gostei de você Ser sincero Eu não só critico Não Eu acho que Dentro da Ótica da torcida Eu sou muito mais Passapando Do que Depende da ocasião Depende da ocasião É Depende Quando o time Tá bem Você passa pano Quando o time Tá mal Você critica Exatamente Só não pode ser Ao contrário Mas beleza Exatamente E sim Muitos jogos A gente faz da TV E não tenho Nenhum problema disso Eu sou credenciado Tenho minha PC deck Poderia estar Em todo jogo Todo jogo Né? Enfim É a opção O Lucas vai O Lucas vai Pra torcer O Lucas vai Quase todos os jogos Sei lá Uma raridade O Lucas vai ao estádio Faz parte Faz parte Vamos lá Mas tá bem cansativo Mesmo assim Ir pro jogo Tá bem cansativo E tu tá falando Como torcedor Né? A experiência De ir pro Castelão Não tá muito boa Porque Muitas cadeiras Quebradas Aí vai Às vezes Tem superlotação Do setor Aí muita gente Fumando perto de você Que não pode Fumar em aglomeração Você que fuma Perto de um monte de gente Dentro do estádio Você é um babaca Assim Cadeiras sujas Banheiros sujos Sujos Lanchonete Muito superlotada Com pouca gente atendendo Comida fria Cara A experiência de Castelão Hoje tá muito ruim Real Não Pois aí Assim Como torcedor Isso Como torcedor Indo pra Como imprensa Eu preciso chegar Umas duas horas Duas horas e meia antes Levar Toda a tralha Desmontar Tudo que tá Tudo que tá aqui Desmontar Botar dentro da mochila Levar É É cansativo É cansativo demais E o Leandro Leitão Até fala Entra no 0800 Damasceno Ô garapo 0800 Fala tu MMC 0800 aí No mínimo É 1.200 reais por ano É mais caro Do que um Sócio torcedor Mais tópico É mais barato Ser sócio Do que Ser credenciado Na Como imprensa É doido É caro De graça não Se eu paguei Não é de graça Se eu paguei Não é de graça A administração do Castelão É fraca É tosca Fato 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 Esse cara É um fire O Velber Lucas Passa também Insta Caso possa Cara Eu coloco aí Bota aí Dudu No nomezinho É porque eu tirei Para não sair Aí ó Exibiu o nome É porque não dá para exibir Nesse formato que a gente está Mas quando a gente vai para essa tela aqui Não Tá sem Tá sem Ah tá sem Pode crer Pode crer Aí o Lucas Isso chama-se trabalho Dudu Sim Aí tu pensa aí Eu posso trabalhar da mesma forma Sem fazer tudo isso Aí eu prefiro Na maioria das vezes Trabalhar da mesma forma Sem fazer tudo isso No conforto do meu ar-condicionado Na minha cadeira gamer Cara É porque é complicado Aí tem que chegar muito antes Tem que Aí tem que Listar o ofício Para pegar skybox É Você começar a trabalhar Muitos dias antes da É estresse E o pessoal esquece Lucas De seis horas da manhã Meu filho No outro dia Eu saindo Dez horas Ou saindo duas horas da manhã Eu vou estar trabalhando Do mesmo jeito Enfim Se não for trabalhar É do mesmo jeito O pessoal só esquece esse trabalho Só esquece isso Vamos lá Cadê Tu já colocou Superchat do Vantz Não é? Qual? Já, já, já Do Vantz Então já O Caio de Oliveira O Voivoda saiu, Dudu? Não Igual a MR aí Não Ainda bem Coletivo iniciará Em cinco minutos Tá, galera Cinco minutos Informar a assessoria É isto O M&M Hoje podendo participar Da 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 live, né? Porque quando ele ia Ele não conseguia nos escutar Era só no Na Libras É uma mímica É isso Ai, ai O Gêneson Silva Informações que o Vasco Tem interesse Do Voivoda Como possível Treinador Acho que é uma 2023 Isso aí Não, saiu matéria A gente vai ver A gente vai ver Vai sair vídeo também Sobre isso, tá, gente? Vai sair vídeo sobre isso Pra tu ver como ele é É um bom treinador Marcelo Paes Tá pelo PC? Tá, M&M? Essa é uma pergunta? Não sei dizer, tá? Mas eu acredito Que seja Alex E o Juan Pablo Tá por aí? O Alex e o Papelinho A Priscila tá falando aqui E o Juan Pablo Tá por aí? O Juan Pablo Deve estar Na hora que a gente Chegou O Moisés Tava saindo do carro Então o pessoal Tá começando a chegar Pro treino Passei pra Priscila E peço pra ela Trazer as informações As últimas informações Peraí, peraí Só um minuto Só um minuto Pergunte a ela aí Oi? Priscila Traga agora As últimas informações Priscila Priscila Repita, repita Repita, por favor Priscila Traga as últimas informações Priscila As últimas informações É que a coletiva Começa em exatamente 3 minutos e 54 segundos Pronto Juan Pablo De estar no PC, Priscila Oi? Voiva de estar no PC Ele não está, né? Ele mora no PC Boa, tá aí Eu fiquei Opa Eu fiquei preocupado Pelo momento Deu uma geladinha Aqui no coração Valeu, valeu Aí as informações Da O dia de hoje Ele não está no PC É o quê? Vai começar? Vai começar, tá Pessoal Beleza Posiciona aí E vamos Vamos acompanhar A coletiva de Rombo Otero Vai plugar o microfone MM agora? MM Dá um sinal positivo Para ver se o microfone Está pegando Positivo 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 Ok 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 Não, o Lucas Está até falando aqui No privado Eu acho que a coletiva É só com o Otero Entendeu, Lucas? Essa é a minha dúvida Com eles é só tipo A A Mas se rolar A faca Exclusiva Com o Alex Santiago Vamos deixar aqui Em tela cheia Simbota, Lucas Boa tarde a todos Obrigado pela presença de vocês Vamos iniciar a apresentação Boa tarde 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 Vamos iniciar a apresentação Do meu pé Apera Seja muito bem-vindo Ao portamento Você tem muito sucesso Na Avenida de Colômbia Alegria do Diário Para a presença Também Alegria do Diário Para a presença Do Diário E a gente inicia Com a palavra Para o Alex Bem, boa tarde a todos É Felicidade Estar aqui mais uma vez Com vocês Presença da imprensa Para apresentar O bom portamento Novo atleta Do Fortaleza Inclusive Já Esteve Já Em conto Nosso ano de Rebrancos De algumas vezes anteriores Mas Pelo qual O calendário de Diário É a nossa primeira oportunidade Para apresentá-lo Normalmente agora Boa tarde É um atleta Em que a gente confia bastante É um atleta Que tem uma carreira Sólida No futebol É Atleta que viveu Caracas Está vendo a galera Depois passa Para o atleta Vá para o Chile Vai ao Atlético No meio Depois ele tem Uma rica Muito árabe Volta Para a Corinthians E aí o hotel Tem uma passagem Pelo cruzado Do México E chega Hoje Ao Fortaleza É um jogador Que portanto Tem experiências Na carreira dele De nível Né Um atleta De seleção Nacional Sempre figurou Na seleção Nacional Venezuelana Atleta Venezuelana E que vem aqui Com certeza Contribuir Com o aumento Do nível técnico Do Fortaleza Um atleta Que tem uma Capacidade De inteligência Em campo De leitura De jogo De passe Entre linhas De chute A gol Que a gente confia Bastante A gente sabe Que o Otero Vai vir aqui E vai realmente Acrescentar O nível técnico Do nosso clube Vai nos dar Um retorno esportivo Muito interessante Ele aqui é recebido Com muito carinho Desde que quando chegou E assim sempre será Enquanto estiver aqui No clube Então Otero Seja muito bem-vindo Seja muito feliz E a gente está aqui Para escrever Grandes histórias juntos Esse ano E se Deus quiser Nos próximos anos também Agora Papelinho Pode falar também Tá Boa tarde É um prazer Estar com vocês Aqui Mais uma vez Essa tarde Importante Para a gente Trazer um atleta No nível do Otero Realmente mostra Que Nós não Estamos acomodados Com a situação Que o Fortaleza Se encontra Entendeu Temos confiança Que Que vamos Superar a situação Por isso Estamos trazendo Alguns atletas Que Realmente A gente acha Que tem um nível Que vai acrescentar Muito Ao nosso grupo Entendeu E o Otero É uma peça Que a gente conta Como uma peça Importante Para a nossa recuperação É um atleta Que precisa Descondicionar mais Mas Já está Sendo relacionado E ontem Eu observo No treinamento Acho que você Deve ter visto Algum DVD meu Para aprender A chutar Também Como você Está chutando Então a gente Está muito feliz Com a sua vinda Porque você sabe Que está Uma família Aqui no Fortaleza Sabe o que você Precisar A gente vai estar Aqui para Dar o suporte Para apoiar E temos certeza Que você Vai ser muito feliz Aqui no clube Pode falar Otero De verdade Muito obrigado Pelas palavras Estou muito feliz Também De estar Aqui no Fortaleza Agradeço Todo mundo Que me acolhou Desde a hora Que eu cheguei Meus companheiros A comissão Os presidentes Me sinto muito feliz Independente Da situação Do time Eu tenho certeza Que a gente Vai sair dessa A gente tem Um elenco Muito bem E confio Todos os dias Ver meus companheiros Treinando A gente tem Que manter A mesma forma Dos treinos Da alegria Que a gente Vai sair Dessa situação Fortaleza Um time Grande Que precisa Obviamente Estar no lugar Que merece E é lá em cima Agora vamos Para o momento Das fotos Com a camisa A camisa do Otero O que é o senhor Paulo Guedes Ele está Muito grande Para a gente Ele é jogador Unido O Otero No Fortaleza Então Otero Cuide muito bem Dessa camisa Aqui Uma camisa pesada Do futebol brasileiro Essa camisa 80 Entregando aí Para ele Certamente Vai sair De novo Muita assistência Muita Lá É O nível Dessa camisa É Toda mais O O O O O O O Vira Vira Do teu lado Agora pode Vixe Eu quero Vira 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 Também aproveitar o momento Para dizer que o Otero não é apenas um atleta O Otero também é um sócio Procedor de Fortaleza Portanto a gente pega com muita alegria Para ele também a carteira de associados E a camisa do Programa de sócios do povo O presente aí do Programa de Sócios do Público Agora vamos iniciar a entrevista coletiva Agora a gente tem a presença do nosso sócio Torcedor e vai fazer a primeira pergunta para você Boa tarde Me chamo Anderson, sou sócio Torcedor Leão de Aço desde 2017 Otero, qual a sua expectativa Vestindo o manto nosso tricolor Nosso tão amado tricolor E como você pretende nos ajudar A sair dessa fase tão difícil Boa tarde Como eu falei, a gente tem fé E esperança que a gente vai sair dessa situação A gente tem jogadores muito bons E eu venho aqui para tentar ajudar Quando eu cheguei o time já estava nessa situação Mas eu vim com a esperança de ajudar Para sair dessa situação Eu sempre vi o Fortaleza como um grande time Hoje tenho o privilégio de vestir essa camisa E vou defender até a morte E a gente, eu e meus companheiros Obviamente a gente não vai deixar de lutar Para sair dessa situação Boa tarde, seja muito bem-vindo Otero, Priscila Moreira do Razão Tricolor Você sabia do tamanho do desafio Que é vir para o Fortaleza Com a situação do Fortaleza no Brasileiro Então qual foi o atrativo que te fez decidir pelo clube? Falei muito com o treinador Me apresentou muitas coisas boas E na verdade me interessou bastante Logo disso Não é segredo para ninguém Eu acho O Ederson Começou a me ligar, me ligar, me ligar E me deixou muito motivado E me mostrou a grandeza do clube Também conversei com o Ederson Porque eu joguei com ele no Atlético Mineiro E também me apresentou muitas coisas boas E acabei aceitando a proposta Por causa minha, obviamente Mas eles foram muito influentes Em aceitar essa proposta Em relação ao condicionamento físico Já que dos cinco reforços Você foi o único que ainda não entrou Como é que está o teu condicionamento físico? Já está disponível? Se o voevador precisar utilizar? Sim, na verdade já estou bem fisicamente Quando eu cheguei Confesso que estava parado Umas duas, três semanas parado Mas desde que eu cheguei em Fortaleza Foi um treinamento físico muito forte E acredito que hoje em dia Estou bastante melhor Obviamente são situações de jogo E obviamente Eu entendo o treinador E vou estar sempre 100% no banco Esperando minha oportunidade Obviamente estou muito ansioso De poder entrar Ajudar meus companheiros Mas acredito que o tempo de Deus É perfeito Então se não me tocou essa vez Eu acho que no próximo jogo Vou ficar esperando minha oportunidade Para a pessoa melhor Oi Otairão Boa tarde Seja bem-vindo ao Fortaleza Eu sou o Marcos do Bora Leão Enquanto ao posicionamento Seu melhor ano Em números, digamos assim Foi pelo lado direito Qual a função Que você está adaptada a jogar? Pelo lado esquerdo Pelo lado direito Fazendo a ala Atacante Onde o Otairão se sente à vontade? Eu nunca tinha jogado pela direita Comecei a jogar pela direita Com o Atlético Mineiro Obviamente porque o Robinho Eu estava pela esquerda Me sinto muito bem pela esquerda Porque eu posso Ir para dentro E chutar Com a melhor perna Na seleção Sempre joguei pelo meio De 10 Então são 3 posições Que me adaptei bastante bem E posso fazer as 3 Mas confesso que Pelo meio e pela esquerda São minhas posições De referência De preferência Mas se me toca Para jogar pela direita Vou jogar Se toca jogar de zagueiro Vou jogar também Ok Recentemente Infelizmente Tivemos a perda Do nosso ala direita Pikachu Se Voivda Precisar contar com você Na quinta O Otair já está Nos 100% Estou Para a guerra Estou para a guerra Já Como eu falei Estou esperando Ansiosamente Minha estreia Mas como eu falei São situações Do treinador Obviamente Eu entendo E como eu falei O tempo de Deus É perfeito O dia que me toca Entrar Tenho que estar Da melhor maneira Para ajudar o time Boa tarde Boa tarde Otero Paulo Matheus Expresso Tricolor Seja bem-vindo Desejo a você Muito sucesso No Fortaleza Otero Você ficou muito conhecido No nosso futebol brasileiro Pelas cobranças de falta Pelos chutes De longa distância Era um míssil Espero que ainda esteja Sendo um míssil Como o papelinho ensinou Exatamente Mas o estilo do técnico Juan Pablo Voivoda É de muita intensidade E muita regularidade Seria o Fortaleza Uma boa oportunidade Para se adaptar Evoluir Encontrar um novo Otero Digamos assim Sim Desde que eu cheguei Percebi que os treinos dele São realmente Bastante intensos Que a gente não pode Parar de correr E estou me adaptando A isso Obviamente Já passei por isso No Atlético Mineiro No Corinthians Que é da mesma forma Aqui é um pouco diferente Porque é mais calor Mas estou me adaptando A isso E se precisar Vou estar Vou estar aí sempre Com relação A bola parada É um dom Que Deus me deu E tento aproveitar Ao máximo Ontem mesmo Ele falando Que fiquei treinando Um pouco E vou continuar Treinando cada dia Para melhorar Cada dia Você é um jogador Que já passou Por vários outros clubes Tanto aqui no Brasil Como você acabou de citar Atlético Mineiro Corinthians Mas também outros clubes Fora do país também Você vem de uma breve passagem Pelo futebol mexicano O que é que você pode Trazer de aprendizado Nessa sua passagem Agora mais recente E que você pode Colocar em prática Aqui no Fortaleza Para essa sequência Da temporada Acredito que O futebol mexicano É É um pouco aguerrido Também Da mesma forma É Então é isso Desde que eu cheguei aqui Eu vi que Percebi que Que os treinos É Quase A mesma Coisa Obviamente A qualidade Diferente Porque Não se compara Um brasileiro Com um mexicano Com tudo a respeito Mas A pegada É a mesma Então É Já tenho Uma certa Experiência Aqui no futebol Brasileiro E acredito que Que Não vai Afeitar muito A minha adaptação Acredito que Está sendo Bastante rápida E E é isso Eu vou melhorar Cada dia E Vou estar Ao 100% Para o treinador Meu são Otero A torcida Está ansiosa Pela sua estreia Inclusive No jogo Contra O Santos Inclusive No jogo Contra O Santos Clamaram O seu nome Na arquibancada Não sei se você Ouviu ali Quando você Estava aquecendo Então Estão pedindo Otero em campo Eu queria saber O que é que você Tem a dizer Para a torcida Que espera Ansiosa A sua estreia Não Eu queria agradecer Também Aproveitando A oportunidade A torcida Todo Torcedor Tricolor Do Fortaleza Porque Me mostraram O seu afeto O seu carinho Pelas Minhas redes sociais E ontem No jogo Antes Ontem No jogo Percebi isso Gritando Meu nome Eu estava Até arrepiado Ele estava Atrás de mim Gritando E Me senti Bastante bem Te juro Que achei Que ia entrar Mas Não aconteceu Mas eu também Estou bastante Ansioso Por essa Minha estreia E espero Que Quando aconteça A gente possa Levar a vitória E Que seja A primeira De muitas Otero Você já falou Um pouquinho Da sua expectativa Já falou também Sobre a questão De posição Na pergunta Da Priscila Mas Também citou Que já conhece Alguns jogadores E aí eu te pergunto Como que foi O primeiro contato Com o Voivoda Como é que foi Assim Você se apresentou A ele Começou um pouco Com ele Como que está O dia a dia Desse contato Com ele Para que ele possa Te colocar Onde você se sentir Mais à vontade Independente Você disse que joga Até de zagueira No Fortaleza Mas como é que foi Esse primeiro contato Com o Voivoda Você já sentiu Que ele realmente Não Quero que o Otero Jogue ali Naquele ponto Ou não Quero que você Fale um pouco O que você achou Desse contato Com o Voivoda Primeiramente Eu achei Uma pessoa Muito Humana Humilde Um grande Entrenador A gente conversou Antes de eu vir Para cá E me motivou A vir Me deixou claro Que eu não ia chegar A ser titular Que ia ter que Trabalhar bastante Para conseguir jogar E ser titular E eu gosto E eu gosto De desafio E está sendo Muito gente boa Comigo Nos treinos E ele não me fala Onde eu tenho que jogar Se começo pela direita Eu posso terminar Pela esquerda Eu posso terminar Pelo meio Eu não gosto De uma Posição fixa A gente tem que Se adaptar No jogo Porque todos Os jogos São diferentes E eu estou Fazendo isso Dentro de campo Eu percebi Que um treinador Que gosta Que o jogador Corra Luta De carrinho Essas coisas E estou Tentando fazer isso Para tentar Ganhar um espaço No time Altário Você assistiu Algum jogo No Fortaleza E o que você Pode fazer De diferente Para mudar Essa situação Como você chegou E a gente ainda Já continuava Nessa Nessa posição Incômoda Que é a zona De rebaixamento Mas podendo sair Como é que você Pode ajudar Fazer algo diferente Nessa oportunidade Que você está tendo Em voltar Para o futebol brasileiro Sim Já Desde Que Começaram a sair Especulações De eu vir Para Fortaleza Começo a assistir Bastante os jogos Mas Eu penso Que não é um trabalho Meu Eu venho ajudar Obviamente Mas O time inteiro Acho que junto Com a comissão técnica Com a diretoria Acho que todo mundo junto Vai sair dessa situação Não é um jogador Só Que vai Fazer milagre Sabe Eu acho que Todo mundo junto Indo Na direção Correta A gente vai sair Junto dessa Eu vou Tentar ajudar Da melhor maneira Entrando em campo Tentando fazer Assistências Gol Lutando Correndo Para os meus companheiros E Acredito que É isso A gente Tem que Manter isso Na cabeça Que junto A gente vai Conseguir grandes coisas Sozinho Ninguém Conseguir Encerramos a apresentação Do meu Otero Muito obrigado Ainda bem Que o torcedor Não está acompanhando Os treinamentos Aqui Entendeu Porque assim A gente que trabalha No futebol A gente acompanha A evolução Que Quando o Otero Chegou Até ontem No treinamento Eu estava brincando Com ele aqui Porque quem acompanhou O treino ontem Viu a batida De falta dele É brincadeira É o dom Que Deus Deu para ele O treinamento É só Na gaveta Por isso Que eu perguntei Se eu tinha visto Meu DVD Porque a batida Parecia Entendeu Mas ainda bem Que o torcedor Não está aqui Senão a pressão Ia aumentar É isso aí Agora sim Encerramos a apresentação Do Otero Otero Muito obrigada Papali Muito obrigada E Alex Também Obrigada também Pela presença de vocês Só acompanhando agora Finalmente Da apresentação De Romulo Otero As fotos protocolares E caiu por terra Muito da Da narrativa criada Óbvio que ele não ia dizer Não tenho condição de jogar Mas a gente viu Semana passada Por exemplo O Sasha falou Eu não aguento os 90 minutos O Otero Já veio com outra Com outra Pegada Outra proposta Vamos esperar ele Voltar Opa Voltou Não sei o que ele está fazendo Vou remover Quando ele voltar A gente bota Tranquilo Tranquilo O que vocês acharam Da coletiva do Otero Digo aí nos comentários Tá Vou bater aqui mais uma bolinha Só pedir o like de vocês A gente bateu mais de 700 pessoas Aqui assistindo A gente ainda está com 500 E pouquinhos likes Então Deixa o like Que fortalece demais O nosso trabalho Tá É A narrativa se caiu Tá aqui do joelhinho Ai ai A narrativa E a narrativa também De que ele não tem condição de jogo E caiu a narrativa De quem Fica pensando em ele Para a ala direita Nossa narrativa Caiu É F total Gente É F total O cara mais defensivo Mas ele Ele já pegou Falou Minha melhor temporada Foi pela direita Eu nunca tinha jogado Na direita antes Joguei Porque tinha o Robinho Do outro lado Aí ele disse que acabou Jogando em algumas outras vezes Por ali também Acontece Mas ele já chegou Ele basicamente disse Não Eu quero jogar Para o lado esquerdo Foi basicamente O que ele disse Ou por dentro Né É É foda Lucas Eu acho que vai Eu acho que vai Inevitável A gente mudar de esquema Tá Mas ainda assim Mas ainda assim Vamos lá Hoje a gente não conta Com o Crispim direito O Crispim hoje Voltou para a destaca zero Então Puta Lascou Lascou O PH do Edu Era para ter perguntado Como ele pode ajudar Jogando direto Do banco de reserva Seria uma colocada Muito grande Mas Eu quero cutucar Outra coisa agora Coisa Que frase Confusa Eu queria falar Lucas Que a coletiva Só teve Três repórteres Coletiva De apresentação De um jogador Do Fortaleza Só teve Três repórteres Bora Leão Os três Adão Tricolor E Expresso Tricolor Bicho É um negócio assim A gente Chamou atenção Na Argentina Na Argentina Na Argentina Tava o BL O GT E o Razão Mas na Argentina Eu fui porque Eu fiz uma ação Beleza Não dava porque É grana E tal E o que explica Não ter Lucas Um repórter Dos maiores sistemas De comunicação Do estado Não tem Cara Justificativa Pelo amor de Deus Tudo Vou dizer Vou dizer aqui Uma coisa Talvez Deveria nem dizer Eu trabalho Com assessor De comunicação Também Os veículos De comunicação Isso eu vou falar Os três Sistema Verdes Mais Jangadeiro TV Cidade Que são os três Principais Eles não possuem Gente O suficiente Para trabalhar Eles exploram Os seus profissionais Ao máximo E é com Gente Reduzidíssima Já aconteceu Diversas vezes De eles não conseguirem Executar As pautas Que eles combinam Com a gente Porque eles não possuem Equipe para isso Porque um repórter Está em outro local E já tem Em outro lugar Já ocupado Ou seja A nossa imprensa Eu não digo Dos profissionais Que são excelentes Eu digo Dos sistemas mesmo O grupo Verdes Mares O grupo Cidade O grupo Jangadeiro São miseráveis Mas eles não querem Investir nisso E é por isso Também Só para ser justo O Anderson Azevedo Está doente Ele que É repórter do Futebolês Ele estaria lá Só para ser justo Para ser justo Aqui O Futebolês Estaria presente Na coletiva Falta o Miguel Júnior Que sempre está Luizio Lima Que dá Das rádios Geralmente a galera Da rádio Comparece mais Porque algo mais Factual ali É importante Mas cara Da TV é muito difícil Isso é muito triste É porque assim Era algo inimaginável Uns anos atrás E eu só quero Entrar em outro ponto Não quero nem tanto Cutucar o outro lado Mas é valorizar A medida independente Valorizar Mas é porque o que eu falei Dudu Tipo assim É a vivência Do dia a dia Entendeu É desmarcar Faltando meia hora Para o horário marcado Aí é complicado Eles desmarcam Meia hora Do horário marcado Eles desmarcam Porque não tem jeito Não pessoal O pessoal pede desculpa A gente Pô gente Tudo bem E tal A gente entende Porque não tem como O cara sair Do outro lado da cidade Chegar em meia hora No outro local E fazer um trabalho Bem feito Assim difícil Entendeu Ó o PH até mandou aqui Os veículos aqui Jogam com nove em campo Dudu Se referindo a Gente a menos Né Eu batei onze Tem nove E na apresentação Do Galhardo O atraso foi desrespeitoso Os jornais e rádios Não podem citar o luxo E deixar um cara lá De perna cruzada Esperando não Também tem esse detalhe Entendo Entendo Pô foi foda Eu me programei Naquele dia Para acabar Minha vida Meu dia Acho que era Dez e meia da manhã Porque onze horas Eu tinha entrevistado Do Galhardo Né Mas A gravidade Foi começar Meio dia Meio dia e tanto Uma hora e tanto De atraso Tem esse ponto também Que é bem relevante O EMM ficou Sem comer lá O EMM ficou lá Morrendo Exatamente Isso quebra um pouco Também a credibilidade Talvez eles tenham Até pessoal Para mandar Mas não Não vou mandar Porque pode ser Que não cumpra o horário E a gente precisa Fazer essa outra pauta Entendeu Pois é Ainda assim Mas ainda assim É um elenco curto É um elenco curto Sempre Ainda assim Eu não consigo Enxergar com naturalidade Sabe Não consigo enxergar Com naturalidade E o PH até complementa Palmas Palmas Estranho especializado Vocês amam Fortaleza E trabalham com Eles tem outros pontos Para lidar Perfeitamente E de novo Esse ponto é mais Valorizando a gente Tá Do que Desmerecendo eles Falando deles Pô As empresas Tomam as medidas Melhores Para as empresas Delas Então beleza Ok Né Mas É emblemático É emblemático E essa É uma tendência Que Ficará cada vez Mais forte Tá Hoje As medidas Especializadas Elas tem um trabalho Muito importante Muito relevante Para o ecossistema Do clube É isso Claro Mas Quando Quando o MM falou Fiquei Caralho Pô Sério Só tenho vocês Fiquei até Achei até estranho Né Mas Enfim Deixa eu só Olha aqui o negócio De Lucas Rapidinho Vamos lá Antônio Uchoa Só para dar uma força Porque esse momento Tudo fica mais esquentado É verdade O Lucas Primo Viu o Lucas Domingo Destruindo Um salgadão Daqueles Na bolsa nova E tava gostoso Um croissantzinho Mas tava bom Quanto? Oito pontos Foi Uma recada Mas tava gostoso Pelo menos Porque geralmente É ruim pra caramba É cara e ruim É cara e ruim Caiu por terra Que ele ia ser ala Fumo Fumo F no chat Isso aí é fumo É fumo E aí E aí Meus amigos O portal Fala de Color Vamos você Pra ele dar certo Aqui no nosso leão Um abraço Um abraço A todos Um abraço A gente fez o gank Pra eles No domingo Um abraço Pra quem faz lá O portal Fala Tricolor Caraca Tá com muito mosquita Aqui em casa Meu Jesus Cristo É isso Coletiva Do Otero Otero Todos reforçam Não Falta o Fabrício Baiano Ainda É Falta o Fabrício Não Foi já Não Foi? O Sacha foi O Galhardo foi O Brits foi Acho que o Baiano Foi Deixa eu olhar aqui No Youtube Foi não Bora apostando Peraí Tá que nem aquele cara Do Cine Hollywood Só vai Apostando É É É É Apresentação Emmanuel Brits Thiago Galhardo É Saiu não Saiu não Saiu não Respeita a minha história Falta ele Falta ele Deixei de ganhar Agora Deixei de ganhar o dinheiro Agora Porque eu tenho que Desapostar Ainda não Ainda bem Que eu não apostei Quase que eu falava Bora Quase Quase que tu ganhou Dinheiro no mole Ó Estamos com 660 likes Dá pra fechar Os 700 Dá pra fechar 700 Dá pra fechar 700 Tá Deixa o like Rapaziada Deixa o like Que ajuda demais Um recado Tá Um recado 7h20 tem live De novo 19h20 A nossa live Assim que acabar Essa live aqui Você será redirecionado Pra próxima Beleza Assim que acabar Você é redirecionado Pra próxima Então já vai lá Deixa o like Já ativa o lembrete Faz tudo isso aí Que é Tops Beleza Valeu Lucas Até mais tarde Valeu Dudu Até mais tarde Valeu Valeu rapaziada Abraço Cuida na outra live Tchau 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 Tchau